Esse requerimento também é para o Executivo, que depois que fez aquele cartão postal de Gloria Rema, que é o nosso portal, pudesse estar fazendo um projeto de melhorias nas margens da BR-101, que é onde as pessoas fazem caminhada, que é na frente do estádio e na frente da fazenda do Gloria. Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo no final de tarde, dezenas e dezenas de pessoas caminhando as margens da BR-101 até o quilômetro 3. Então, pedir que faça um melhoramento naquela área de lazer que já é, nas margens da BR-101 em frente ao estádio, possa estar fazendo uma academia livre e fazendo um melhoramento para que essas pessoas não possam estar, não precisam estar andando na BR-101, como nós já tivemos alguns acidentes aqui, graças a Deus não foi nenhum fatal, mas naquele trecho ali, é um movimento muito grande no final da tarde e a gente pode estar evitando algum acidente. Meus requerimentos são quase todos direcionados ao senhor Dudu, parceiro que vem desenvolvendo o seu trabalho no secretário. Já sabemos do grande problema que o Borealém não existe há anos, que são os borrachudos, que onde passa alguns carros pesados, o solo não entra e termina cedendo a nossa rua, que são 90% de pedra, cacetamento. Mas nós temos um solo que chamam de borrachudo e arruma quando pensa que não, já está o buraco de novo. Então, de frente à casa do senhor Marzinho, na rua Tiradentes, tem um buraco, já foi reformado outras vezes, mas continuou agora, tem que fazer uma melhorada. na rua Maria do Carmo, prolongamentozinho, no final da rua, existe também uma depressão, que eu acho que se eu não me engano, de requiso que o outro cedeu, e a água está emboçando na porta de algumas pessoas quando chove. Então, pedi ao senhor Dudu, eu já falei até com ele, mas vou oficializar aqui o requerimento, que possa estar mandando a equipe dar uma arrumada. Na rua Siqueira Cruz também, que é próximo à minha casa, em frente à casa de Carlinha Lima, ali do saudoso Carlinhos Crucheff também, se encontram umas depressões muito grandes e está acontecendo alguns carros quebrando quando entra na rua e bate no buraco, bate a chapa de proteção e pode estar causando algum dano. já estão fazendo a limpeza das ruas, que é o mato, nós tivemos um período muito bom, com um período de chuva no meio de janeiro, que era um ano em Sevilla, janeiro e fevereiro, e por causa disso, os matos cresceram muito, mas já havia algumas ruas que já vêm limpando, inclusive essa Siqueira Campos, já vêm fazendo a limpeza dos matos, pessoal, parabéns pela limpeza, que possa estar falando, a equipe de iluminação, na região de Dona Esté, tem quatro lâmpadas queimadas, são lâmpadas comuns, não são de LED, que essa equipe possa dar, orientar uma empresa para estar fazendo essas trocas, e na região do Ribeirão do Carmo também, no saldo do domingo de Preta, são duas LEDs, que lá já é iluminação, é zona rural, mas já é LED, tem duas lâmpadas queimadas também, de LED e duas com um, então que possa estar se deslocando essa empresa para estar fazendo essa revisão.